E galera, do nada confirmaram que ele, o Aaron Taylor-Johnson, vai interpretar o Kraven no filme solo do personagem. Assim, de repente, ninguém tava esperando, esse ator nem aparecia em rumores, e aí eles foram lá e lançaram essa informação confirmando que ele vai sim viver esse grande vilão do Homem-Aranha. E eu tô aqui nesse vídeo pra comentar com você todas as informações que já foram divulgadas, e deixar a minha opinião, claro, pra gente conversar sobre o que pode vir aí para o futuro do UCM e também para as produções da Sony, que fazem parte aí do universo do Homem-Aranha. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Saulo Ferreira, sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. E como eu disse, essa notícia pegou todo mundo desprevenido. Eu, particularmente, jamais apostaria nele, porque a gente tinha outros rumores e outras possibilidades aí, mas enfim, foi o que eles escolheram. Vamos comentar, vamos entender tudo. Em primeiro lugar, teve boatos de que a Sony sondou o Brad Pitt e o Ken Reeves para viver o personagem, o que, na minha opinião, faz sentido, porque eles são atores mais velhos do que o Aaron Johnson. Mas o que fez eles escolherem o ator para viver o Kraven foi a sua atuação no filme Bullet Train. E esse visual aí, vamos combinar, que até indica ali, faz uma menção, uma leve menção ao estilo meio bruto e rústico do personagem. E essa confirmação, então, indica que ele vai ter a sua terceira experiência nesse mundo de super-heróis. A primeira foi com o Kikies 1 e 2, a segunda com o Mercúrio no UCM, lá em Vingadores Era de Ultron, e agora a terceira fazendo um vilão clássico do Homem-Aranha. E a escalação do ator não foi a única coisa a ser confirmada, galera. A gente também tem roteirista e diretor nos nomes confirmados. Para diretor, seria o J.C. Chander, conhecido pelo O Ano Mais Violento e Operação Fronteira, e roteirista seria o Richard Wank. A informação é do The Wrap, um site confiável, então por isso que a gente já está tratando aí como uma confirmação. É interessante ver que esses nomes, tanto o diretor quanto o roteirista, eles têm experiências aí fazendo filmes de ação e de suspense, elementos que com certeza um filme do Creighton precisa ter. Além disso, o site também diz que a estreia está prevista para dia 13 de janeiro de 2023. Então é bem possível que as gravações comecem o ano que vem, né, que esse ano seja aqui só de pré-produção, a montagem do roteiro, a escolha de outras pessoas por elenco, e aí ano que vem eles começam a gravação, um ano aí de pós-produção, 2023 estreia o filme. Mas ok, essas são as informações confirmadas pelo The Wrap. Agora, o que que tudo isso quer dizer e qual que é a minha opinião? Vamos conversar. Bom, eu já disse aqui, e vocês sabem muito bem, que o ator já interpretou o Mercúrio no UCM. Tem o que que é lá, mas não é uma coisa tão próxima, assim como é o papel dele dentro da Marvel Studios. Agora, nesse filme solo, ele vai interpretar o Craven, que é um dos personagens que faz parte do universo do Homem-Aranha, que a Sony tem os direitos para fazer filmes. A gente sabe que o Homem-Aranha está sendo compartilhado ali pela Disney, né, a Marvel Studios e a Sony, então eles estão fazendo os filmes em parceria. E a Sony, para não ficar presa totalmente ao UCM, eles têm desenvolvido outros personagens, né, para, claro, garantir ali o seu dinheiro, né, mas também para não ficar tão contido ali nos eventos do UCM e poder explorar outras histórias. Esse é o caso do Venom 1 e 2, o 2 vai sair aí, tem o Carnificina confirmado, mas a gente ainda tem Morbius, que já tem trailer e tudo mais, só não tem a data de estreia ainda por conta da pandemia. E agora, o Craven, sem contar também que a gente tem rumores de um próprio filme da Silk, ou seja, outras propriedades que a Sony tem direito para fazer filmes. O Craven, então, seria mais um desses personagens a ser utilizado. Porém, o que eu acho interessante é o seguinte, a gente tem muitos rumores, né, praticamente está quase oficial, está quase na cara de que Andrew Garfield e Tobey Maguire vão retornar para fazerem os seus papéis como os Homens-Aranha dos outros universos. Beleza, a gente tem essas informações aí. Existem teorias de que o Venom se passa ali no universo do Andrew Garfield. Isso não é confirmado e tudo mais. Pode ser que isso realmente aconteça, ou então esse universo de vilões, ou anti-heróis, né, que a Sony está criando, se passe em um outro universo que não conversa com nenhuma dessas outras franquias. Porém, vamos supor que o multiverso realmente aconteça e a gente tenha esses outros universos sendo explorados lá em Homem-Aranha No Way Home. A gente tem a primeira possibilidade do que pode acontecer. E aí entra aqueles pontos interessantes quando a gente tem histórias de multiverso, porque fala, nossa, o cara ele é uma coisa aqui e outra completamente diferente nesse outro universo. E isso faz muito sentido porque há alguns meses tinha rumores de que o Kraven ia aparecer em Homem-Aranha No Way Home porque ele ia querer caçar, né, ele é o Kraven, o caçador. Ele iria caçar, assim, com mais os quadrinhos, mas como uma forma de um caçador de recompensas. Afinal, o Peter, o Homem-Aranha, está sendo acusado de ter matado o mistério. Então ele aparecer nesse filme ia fazer sentido. Tem rumores antigos. E a Sony pode ter confirmado ele agora porque ele realmente vai aparecer no filme. Eu acho que é uma possibilidade remota, mas ela existe. Já a outra é que ele não vai aparecer em Homem-Aranha No Way Home. Ele não vai conversar com esse evento do multiverso que vai ter no Homem-Aranha 3. E ele realmente vai ser explorado só lá no seu filme solo. E talvez fazendo um crossover com o Venom e com o Morbius. Então esse universo realmente é a parte. A gente tem essas duas possibilidades. Eu acho que a segunda é mais viável porque o ator acabou de ser confirmado. Como eu disse, não é impossível ele aparecer em Homem-Aranha 3 e no trailer. Talvez até seja uma jogada aí pra linkar as duas coisas. Mas eu acho que é bem mais provável que eles explorem agora esses outros personagens em suas histórias solo. O que eu não acho tão legal porque a graça desses personagens é justamente o embate com o Homem-Aranha. E a gente não tem isso em Venom. A gente provavelmente não vai ter isso em Morbius. Embora tenha aquele pôster lá no trailer, né? O famigerado pôster que gerou um monte de teorias. E a gente não vai ter isso em Kraven. Então, é muito triste você pensar que não vai ver o Homem-Aranha interagindo com esses personagens. Caso eles realmente sigam esse caminho de querer explorar esses outros personagens e não ligá-los diretamente com o Homem-Aranha. Se esse projeto que eu mencionei da Silk realmente acontecer, aí tem mais a possibilidade de rolar. Porém, eu acho que esse Homem-Aranha do UCM, ele não vai conversar com esses outros filmes, com essas outras franquias. A não ser que eles volem uma história muito boa. Por isso que talvez essa história de ressuscitar o universo do Andrew Garfield até faça sentido. Porque a Sony tem o direito de fazer isso. Então, assim, a gente tá tratando isso como multiverso. Então, tá, eu quero continuar explorando aqui o universo do Andrew Garfield. No qual ele vai interagir com o Silk. No qual ele vai interagir com o Kraven, Morbius, Venom. Aí, talvez, eles sigam esse caminho. Na minha visão ideal, esses personagens todos iriam aparecer ali com o Homem-Aranha do Tom Holland. Nos seus filmes solos, né? A gente vê o Venom interagindo com ele. A gente vê a questão do simbionte, o uniforme preto. Que, aliás, se você for ver, o uniforme do Tom Holland é uma coisa completamente tecnológica, né? Então, eles iam ter que fazer uma abordagem nova do simbionte, do Venom. Mas, enfim, eu gostaria de ver. Eu não acho legal eles abrirem essas franquias paralelas. Eu mesmo não sou um grande fã do filme do Venom. Embora eu acho que essa sequência aí com o Carnificina vai ser interessante. Os efeitos estão bons, a aparência ali. Eles estão bem embasados nos quadrinhos. Mas eu acho que a grande graça dos vilões é terem esse embate com os super-heróis. Eu sei que às vezes funciona. E, com certeza, o filme do Coringa foi aí um argumento que a Sony tem utilizado pra fazer ali o seu universo. Eles pensaram. A galera gosta dos vilões e dos anti-heróis. Então, a gente pode explorar. Com certeza, eles têm essa visão. E só nos resta aguardar pra ver no que vai dar. Mas as possibilidades estão aí. A minha opinião é essa. Mas eu quero saber a sua opinião, beleza? Comenta aí se você ficou surpreso também com essa escalação. Você tinha alguém em mente e acha que seria mais legal ter outro ator? Eu, particularmente, gosto do Aaron Johnson. Eu acho que ele é um bom ator. Mas, de repente, colocar uma outra cara que não fosse tão conhecida por fazer um outro personagem da Marvel também talvez fosse interessante. Mas, talvez, o plano deles realmente seja fazer essa brincadeira com o multiverso das caras diferentes, vivendo situações diferentes. E aí a gente vê o que vai rolar. Mas escreve aí, então, pra gente continuar conversando. Não se esqueça de deixar um like. E se você não for inscrito aqui no Conversa de Nerd e você curte esse assunto de super-heróis, quadrinhos, filmes, séries, livros, jogos... Esse canal é pra você. Então, se inscreve aí. E vai ser muito legal ter você aqui conversando comigo. Muito obrigado por assistir. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd. Obrigado.